Amigo Locutor Amigo dela, amigo da TV, eu conto com você, naquela veja meus olhos na terra, que chamam por ela, que choram por ela, eu sei que ela vai perceber. A dor deste meu coração, nas ondas do rádio e TV, gritando em meu peito, gritando em meu peito. Vai ser videotape de amor, lembranças da nossa paixão. Se esta canção que o cantor tocar em seu coração, tocar em seu coração. Vai canção, vai dizer pra ela voltar de novo pra mim. Amigo locutor, eu peço por favor. Amigo Locutor 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 Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Quem é que te garante Que não sou como você Num momento mais bonito Quem é que te garante Que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem sabe a metade Que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor Se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Uma volta em sua vida Eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei No seu pensamento Então senti Então senti Que você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos E segredos Do seu corpo Eu descobri Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Em você Perdido Eu viajei Pelas curvas Do seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor Naquele momento Tanta emoção Quase não aguento Então senti Então senti Que você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei Eu fechei Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos E segredos Do seu corpo Eu descobri Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos E segredos Do seu corpo Eu descobri Eu aprendi Como é bonito Ver deitado Ao nosso lado O seu laje Enchocado Sobre a minha calça Diz E ver o nosso amor Refletindo no espelho E o seu batom vermelho Tatuando o beijo em mim E a gente mais grudado Que chiclete Seu amor pintando sete Sobre o meu corpo nu E o coração batendo acelerado Um sussurro apaixonado Eu te amo I love you Bate coração A reventa de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração Nesta nossa embriaguez Que esta noite É nossa primeira vez Bate coração A reventa de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coração Bate coração Nesta nossa embriaguez Que esta noite É nossa primeira vez Agora que estamos saciados Pegue o lanche e joga Sobre a minha calça Sentidos Comemoremos a primeira noite Juntos Com abraço apaixonado E bombons de souvenirs Vou pedir a conta Pelo interfone Eu agora sou seu homem Isto é o que eu sempre quis Eu vou te dar Meu sobrenome Minha vida E pra sempre Nesta noite Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Além do teu olhar Além do teu olhar O que mais pode haver Se não posso te amar O que mais vou querer Você sempre foi um show Que atraiu minha atenção Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Na solidão Amor Amor Meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor Meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Além da minha dor O que mais pode haver Quem vai me compensar A falta de você Bastaria Bastaria Um gesto Seu Pra acalmar Meu coração Mas eu sei Que sempre estarei Na solidão Amor Meu grande amor Por que fez isso? Porque deixou Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor Meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Que você não me quer Que eu me pego pensando Logo estou chorando A paixão De toda em meu peito Ai meu Deus Ai Deus Deus E o que restou Deste amor Somente um adeus Solta minha vida Como é que eu pude Te perder Vida se me conta Pra que a dor A ferida Diz quando isto passa A saudade mata Sou da minha vida Quero você É um misto de ternura É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer Raiva e prazer Divido Divido Dividido Dividido Inibido Esperando você Solta a minha vida, como é que eu pude te perder? Vida se me conta, pra que a dor é ferida? Diz quando isto passa, a saudade mata Solta a minha vida, quero você É um misto de ternura, é doença e não tem cura É paixão ou é loucura, raiva e prazer É um misto de ternura, é doença e não tem cura É paixão ou é loucura, raiva e prazer É um misto de ternura, é doença e não tem cura É paixão ou é loucura Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor, você nem ouviu Te contei piadas, você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor, você nem ouviu Te contei piadas, você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito Apostei a minha vida em uma relação Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito 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 Quando a gente se viu pela primeira vez, foi tão lindo Quando a gente se amou pela primeira vez, foi tão gostoso De repente o desejo bateu pra valer, que uma forte emoção me levou pra você E eu me entreguei, me entreguei, me entreguei demais Quando a gente se viu pela última vez, eu chorei A emoção foi maior que a razão, me machuquei Com uma pluma solta no ar, flutuei em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei, te amei demais Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No outdoor da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, 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 cadê você que é badly Quando a gente se viu pela última vez eu chorei A emoção foi maior que a razão, me machuquei Como uma pluma solta no ar, flutuei em seus braços sem pensar E eu te amei, te amei, te amei demais Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No altidor da praça, escreva-me uma carta, anúncio nos jornais Cadê você, cadê, cadê você que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No altidor da praça, escreva-me uma carta Vamos falar de nós A gente teve um caso tão bonito Se apesar de tudo De nos amarmos tanto foi preciso Nos agredir Até esquecer Nossos momentos lindos Eu te ferir, me magoar Pra entender certas coisas não valem a pena Que o amor, ele é feito de coisas pequenas A arte de se dar Vamos falar de nós Podemos retirar alguns espinhos Tentar recomeçar O que está gritando em nosso peito Dizer tudo o que a gente tem direito Até mesmo esgotar O brilho que está em nosso olhar Nossas vidas Nossas brigas Nossas brigas São coisas que nos desrespeito Somente até eu estou direito De mostrar o caminho pra nós Nós levamos Nós levamos tantos anos Pra nos encontrar Aprendi, aprendeste a amar Amor Vamos falar de nós Olhando um pro outro desarmados Não vamos dar a chance Para sorrisos falsos ou aplausos Para pessoas que nos criticaram Tem ao menos que saber Se eu caminharia sem você Nossas vidas Nossas brigas São coisas que nos desrespeito Somente até eu estou direito De mostrar o caminho pra nós Nós levamos tantos anos Pra nos encontrar Aprendi, aprendeste a amar Amor Vamos falar de nós Vamos falar de nós Vamos falar de nós Aprendi, aprendeste a amar Aprendi, aprendeste a amar Aprendi, aprendeste a amar Veio vindo do horizonte Veio vindo do horizonte Vem surgindo atrás dos montes Feito um raio de luar Vem num dom de fantasia Me trazendo alegria Chega que me faz sonhar Ouço passos na escala Ouço passos na escada Noite adentro Por seus beijo Por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada Ela grudou em mim Ela grudou em mim Está em mim Não tem mais solução Ouço passos na escala Ouço passos na escala Eu sou dela Morro de amor Por ela Faço tudo o que ela quer Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada, não Nada, não Estou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Dentro do coração Mas não tem nada, não Nada, não Estou feliz assim Ela grudou em mim Vive em mim Não tem mais Foi igual a chuva Molhando a poeira Que está no chão Você foi chegando E se abossando Do meu coração Entrou pelas veias E chocou meu corpo De tantas maneiras Que eu fiquei lhada E molhada de amor Pela noite inteira Feito a enxurrada Levando a folhagem Que cai pela rua Você foi chegando Você foi chegando Até ter certeza Que eu era sua Quando amanheceu Você era saudade Não continuou Naquela tempestade Eu que fui a vítima do temporal Chorei no lençol Chorei no lençol Você foi amor Vendaval e paixão Que me fez lembrar Chuva de verão Que cai de repente Molha e vai embora Depois vem o sol Feito a enxurrada Feito a enxurrada Levando a folhagem Que cai pela rua Você foi chegando Você foi chegando Até ter certeza Que eu era sua Quando amanheceu Você era saudade Não continuou Naquela tempestade Eu que fui a vítima do temporal Chorei no lençol Você foi amor Vendaval e paixão Que me fez lembrar Chuva de verão Que cai de repente Molha e vai embora Depois vem o sol Oh 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 Amém. Eu vou estar sempre em sua vida, não aceite outra previsão. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista, não se ligue em papo de TV. Nossa realidade é diferente, eu amo você. Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim, o amor. O amor. Nunca vai ter fim. Eu vou estar sempre em sua vida. Não aceite outra previsão, mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista, não se ligue em papo de TV. Nossa realidade é diferente, eu amo você. Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim, o amor. O amor. O amor. O amor. O amor. O amor. Nunca vai ter fim. O amor. Nunca vai ter fim. 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 E a rotina começa de novo na segunda-feira Esperar tanto tempo sozinho não é brincadeira Terça-feira é muito pior, é difícil ficar sem você Já é quarta e o sol outra vez vai aparecer Que o desejo de novo em meu peito aceite a vontade E pegar o telefone e dizer amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama, se ama, se ama E aí, tá tudo bem? Você é o que eu preciso Tudo sem eu e você no paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar E o desejo de novo em meu peito acende a vontade Te pegar o telefone e dizer amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira, sexta-feira a gente se ama, se ama, se ama E aí, tá tudo bem? Você é o que eu preciso Tudo sem eu e você no paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar E aí, tá tudo bem? Você é o que eu preciso Você é o que eu preciso Tudo sem eu e você no paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar No domingo a gente volta a chorar Não é preciso se esconder Quando o sentimento brota Você não tem direito de não dar fação Quando o amor abrirá as portas Quem sabe a metade que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Quem é que te garante Que não sou como você No momento mais bonito Quem é que te garante Que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem sabe a metade que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Se tem a vontade Quando te bater a solidão E você fizer E você fizer amor Pensando em mim Quando as fugas te tentarem Dizer que não Pode vir me procurar Eu digo sim Sempre que fizer Da sua mão Uma fria companheira de prazer Pode me telefonar Meu coração Vai abrir a porta Pra te receber Vem sempre que Me procurar Noutro corpo E só achar Uma lágrima no fim Uma lágrima no fim Vem quando não quiser fingir Toda vez que descobrir Que não tem sabor de mim Sabor de mim Vem que eu enxugo o seu olhar Não se esqueça Não se esqueça de lembrar Que eu te amo Mesmo assim Sempre que fizer da sua mão Uma fria companheira de prazer Pode me telefonar Pode me telefonar Vem sempre que eu quiser fingir Toda vez que descobrir Uma lágrima no fim Momentos de paixão Momentos de paixão Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tchau 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 Quero do meu lado, dois corações, apaixonados, dois corpos, duas almas, não só coração. Louca paixão, essa é a nossa paixão, te abraçar, te levar. Comigo, te envolver, te enlouquecer, sem juízo. Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor, quero seus beijos, seus carinhos, seu amor. Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor. Quero seus beijos, seus carinhos, preciso desse amor. Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor. Quero seus beijos, seus carinhos, preciso desse amor. Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor. Quero seus beijos, seus carinhos, preciso desse amor. A cada dia que se passa, mais distante. Um rosto tão bonito, se perdeu, na indiferença. É pena que este amor, não teve consciência. Vá com Deus. Dos sonhos que sonhamos, em segredo. Vá com Deus. Vá com Deus. Do amor e de estar aqui. Vá com Deus. Vá com Deus. E tente sorrir por mim, amor meu. Se o destino tá atrasado, pra vivermos lado a lado. Vá com Deus. Vá com Deus. Do amor e de estar aqui. Vá com Deus. Do amor e de estar aqui. E tente sorrir por mim, amor meu. Se o destino tá atrasado, pra vivermos lado a lado. Vá com Deus. Vá com Deus. Despire minha alma ao deitar. Nos braços de nós dois. Pra ser um mundo só. Você nada entendi. Eu preciso falar sério com você. Eu preciso lhe entregar a minha vida. Eu preciso dar um jeito de te ver na minha frente. Eu preciso ter mais tempo com você. O meu corpo necessita desse amor. Quero ter essa emoção. Sentir o teu calor. Fazer de você. Fazer de você minha vida. Meu gostoso sentimento. Ah, eu quero conhecer você por dentro. E é por favor uma chance. Quem sabe que o jeito eu alcance a sua emoção. Quem sabe eu até seja o dono do seu coração. Se entende de vez, vem comigo. Esquece esse jeito bandido de sentir prazer. Amor com você. Preciso fazer do meu jeito amor com você. Amor com você. Amor com você. O meu corpo necessita desse amor. Quero ter essa emoção. Quero ter essa emoção. Quero ter essa emoção. Sentir o teu calor. Fazer de você minha vida. Meu gostoso sentimento. Ah, eu quero conhecer você por dentro. Me dê por favor ou a chance Quem sabe com jeito eu alcance a tua emoção Quem sabe eu até seja o dono do teu coração Se entregue de vez, vem comigo Esquece esse jeito bandido de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você, amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você, amor com você A CIDADE NO BRASIL Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder? Você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Na chumeia paramos com tudo menos de nos beijar agora A chumeia paramos com tudo, bagunça minha calma A chumeia paramos com tudo, bagunça minha calma Quando você me encontrar Não tenha receio de dizer alô Não mude seus olhos pra outro lugar Não fique com medo Quando alguém te perguntar Se eu sou ainda o seu grande amor Responda apenas que não vai contar Os nossos segredos Deixe a dúvida doar Pra ninguém saber o que aconteceu O amor de repente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Notem que era só fingimento A gente não teve culpa Se a sorrida Achou pra nós a saída A vida passa e desce, vai e vem Amores são coisas da vida Deixa a dúvida doar Pra ninguém saber o que aconteceu O amor de repente irá voltar O amor de repente irá voltar A convencer você e eu A gente não foi feliz como podia ser A gente não teve culpa Passe e assustou Passei a soledão Achou pra nós a saída A vida passa e desce, vai e vem Amores são coisas da vida Amores são coisas da vida Amores são coisas da vida